Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje para mais um vídeo da série Tio John Fight, e o game da vez é o Fighting Vipers, a versão do Sega Saturn, lançado em 96, né? Esse game foi lançado em 95, para os arcades na placa Model 2, e em 96 convertido para o nosso magnífico Sega Saturn, que é o console que nós vamos jogar hoje, o console real, nada de emulação. Bom, o game Fighting Vipers é um jogo bem parecido com o Virtua Fighter em alguns aspectos, mas ele tem alguns outros aspectos inovadores, pelo menos para a série na Virtua Fighter. Ele tem personagens que usam armaduras, que podem ser quebradas, cenários que são arenas fechadas, que também podem ser quebradas, e alguns outros extras interessantes também. Vamos conhecer esse game? Então vamos comigo! Bom, estamos aí na tela de seleção de personagens, e vamos jogar com um personagem bem curioso, o Pepsiman. Vocês conhecem dele, do jogo do Playstation 1? Bem, não foi só ali que ele apareceu. Estamos aí jogando com ele. Para jogar com ele, é a coisa mais fácil do mundo. Basta você escolher qualquer personagem, e deixar ele morrer de perfeito, né? A máquina, deixa a máquina te matar de perfeito, sem fazer nada. Aí você já vai enfrentar o Pepsiman. Ganhando ele, você vai poder ter o direito de jogar com ele também, na tela de seleção do personagem. E ele é um personagem bem roubado, cara. Ele é muito rápido, ele tem combos arrasadores, olha só. Já começamos quebrando nesse final com a Rony. Ele é muito rápido, tem combos arrasadores, olha a Rony usando sua famosa bombada. Aí quebramos a armadura dela. Pelo menos a parte de cima. Para quebrar a parte de baixo, temos que ficar dando rasteiras, assim. Vim correndo, e dá uma rasteira. Ai, o céu não deixado. Tem esse golpe aqui, que é tipo um counter. Segura para trás, e aperta o chute. Para cada personagem é diferente esse comando. Às vezes eu soco, às vezes eu chute. Ah, é lindo agora, né? E com ele, né? Você tira pouca energia do inimigo. Mas em compensação, você pode se livrar de um combo. E aí? E aí o Pepsiman. E aí vamos enfrentar agora a Grace. Oh! Ai! Nossa! Cara, esse game, ele teve depois também uma espécie de continuação espiritual, né? Foi o jogo Fighter Megamix. Que juntou, né? Personagens de Virtua Fighter. E do Fighting Vipers, um único jogo. Nossa, já quebrou a armadura ali da Grace. Pra fora. Legal, palmas. Tchau. E não quebrou. Onde eles misturavam os personagens dessas duas séries, mas a jogabilidade é totalmente Fighting Vipers, né? Eu lembro que quando eu joguei esse game na época, em 96, quando ele foi lançado no Saturno, foi bastante alegria. Porque ele foi um jogo assim que, cara, trouxe bastante diferença na jogabilidade. Ele trouxe uma jogabilidade mais agressiva. Como era a do Tekken, né? E de Blade, de Bloodhore também, né? Jogos assim, né? Com esse tipo de jogabilidade mais agressiva. E que não tinha no Saturno, né? Não tinha, tava em falta. Tinha o grande jogo de luta do Saturno. Era o Virtua Fighter 2. E não tínhamos grandes, assim, jogos em outros estilos. Além de, claro, né? Também do maravilhoso Dead or Alive. Que era uma jogabilidade totalmente Virtua Fighter, né? Mas o Fighting Vipers chegou pra dar um sopro de ânimo ali. Ai, que isso? No Saturno também, né? Trazer uma jogabilidade agressiva, igual do Tekken e do Bloodhore. Isso! É cheio de adesivo da Pepsi ali no caminhão da Pepsi. E a música dele. E agora a gente enfrenta o Rexel, o roqueiro do game, né? Uma espécie de Axl Rose sem conta bancária. Sempre que eu sou a guitarra ali do lado. Hum, nossa. Uma estrela linda ali agora. Mas ninguém é páreo pro TapSlam. Nem mesmo o Rexel. Maneiro esse replay. Esse jogo, esqueci de falar, ele também foi pedido pela galera. Aí tá sempre sendo muito pedido, né? Pela galera. Pô, John, faz o Fighting Vipers. Não esquece o Fighting Vipers. A galera sempre me pede pra fazer ele. E chegou a hora de mostrar ele aí também, né? Em breve eu vou mostrar também o Fighters Megamix também. Uou! O pilão do Zangief. Eu vou trazer também o Fighting Vipers 2, que saiu também no Dreamcast. Nossa! Brutudo. O Fighting Vipers 2 também é muito bacana do Dreamcast. Em breve eu vou trazer ele também aqui. Pode esperar. E mais uma vitória pra ele aí. O game, o Fighting Vipers, ele usa uma jogabilidade assim, no que diz respeito aos botões, comandos, muito parecidos com o do Virtua Fighter mesmo. A diferença tá na agressividade, nos combos, nos golpes, né? Na velocidade do game. E tem, é menos técnico, mas é até bem divertido pra caramba, né? Não vou dizer mais porque são um jogo diferente. Nossa! Mas eu me divirto muito com o Fighting Vipers, né? Toda essa agressividade, o silêncio de quebrar as paredes, jogou o inimigo pra longe. Esse corpo de contra-ataque aqui. Isso é muito legal, cara. E quebrar as armaduras também, muito bacana, né? Mas, em matéria assim, de comandos, eles são bem parecidos. O Virtua Fighter e o Fight Vipers. Até o layout dos botões, né? Nossa, que quebrar a armadura do cara. Quebrar de baixo, velho. É muito difícil quebrar de baixo. Tem que ficar dando muitas rasteiras. E, às vezes, a energia do cara não é suficiente pra aguentar a quantidade de dano que você vai ter que fazer pra quebrar aquela armadura de baixo. Assim como o Virtua Fighter, o Fighting Vipers usa três botões, né? Como base. Uma defesa, um soco e um chute. Não posso ver com a coisa, não. Ai! Bala! Se der mole aqui, a máquina mata a gente com muita facilidade, cara. E o gordinho, ele tem um golpe que transforma a gente numa bola de boliche, cara. E chega a fazer o barulho dos pilos rolando no chão, né? Quando ele pega a gente. No agarrão dele. Aí, já tá quase quebrando a armadura dele. Vai pra fora, gordinho. Quebrou a armadura. Uou! Muita gente considera o Fighter Megamix o jogo mais divertido de luta 3D, o melhor jogo de luta 3D do Saturno. E, realmente, talvez seja o mesmo, porque ele é muito divertido mesmo. É um jogo meio apelão, meio desequilibrado, mas é muito divertido. E ele tem a jogabilidade todinha desse game aí, do Fighting Vipers, né? Então, se você só curtiu o Fighter Megamix, vale a pena conferir o Fighting Vipers também. Eu já vi a versão desse jogo na Xbox Live atualmente, né? Pode ser jogar no seu 360, né? Não sei se ele tem na PSN também. Mas na Live eu já encontrei. E tava até barato, acho que tava R$10,00, né? Pra quem não tem um Saturno, é a melhor opção, né? É baratinho. Sendo que a versão que tem na Live é a versão do Arcade, né? Não é a versão do Saturno. Que tem alguns extras, né? Como o Pac-Man. Lembrando que o Pac-Man só tem na versão japonesa, né? Ele não tem na versão americana. Que é a versão que eu tenho, a versão japonesa de game. Na versão americana ele foi removido. Uma pena, né? Caramba, essa mulher aí é totalmente inspirada num personagem daquele filme Alisson de Gat, né? Não sei quem já viu. Tá querendo que eu dê continuo a viela, né? O tempo é bem curtinho, né? São 30 segundos apenas. Ah, quebrou a armadura aí, eu tenho alguma chance. Aí quando você quebra a armadura do inimigo, o sangue dele vai embora com mais facilidade, né? É o que dá, é o que faz o jogo virar, às vezes. Aí você tá perdendo. Mas conseguiu quebrar a armadura do cara, o sangue dele vai igual água. Nossa! Quem já viu Alisson de Gat sabe quem é essa personagem. Era a Vasquez, né? Que era um dos marines do filme. Era uma mulher bem B10 mesmo, né? Bem nervosa mesmo. Parecida com ela. Caiu lá embaixo agora. A gente tá tipo uma espécie de elevador, né? Cercado por uma parede de vidro, né? Uma não. Quatro paredes de vidro. O game não é muito difícil. Não é muito longo. Fácil de virar. E é bem divertido pra ficar jogando e rejogando e aprendendo os combos e os golpes dos personagens, né? Que não são tantos, né? Dá pra ir aprendendo na boa. Às vezes tem uma boa diferença entre eles, né? Cada um é bem diferente. Tem combos, sequências bem diferentes. E modos de jogar às vezes bem diferentes também entre um e o outro. Wow! Vala! Se toca, por exemplo, ele não arranca muito sangue, mas ele é especialista em dar vários combos, sequências grandes, né? Eu até gostava de jogar com ele também. Matar. Ai! Escapou, desgraçado. É. Importante ganhar. E agora vamos enfrentar o chefão final, o BM. É. Um. O negócio é não dar chance pra ele, o negócio é não deixar ele gostar da partida. Você mantém uma certa distância dele, sempre fazendo a combo pressionada só. Esse aqui não pode acontecer. Nosssssssssss! Acho que me matou com um combo, cara. Eu até melhor eu quero dar uma para longe! Isso ai ele poderia até fazer outro combo Pô, ele deu uma umbrada também Vou pro prensa assim no canto, o cara fica quicando nos golpes ali Tem como escapar, mas A máquina, ela vai aceitando Ai, que engraçado A máquina também sabe usar muito bem o counter, né? Esse golpe de contra-ataque Cara, ele é muito rápido nele, cara Isso, pegou a armadura Virei pro outro lado Cara, ganhei na sorte agora, cara Ganhei na sorte Hahahaha Bom, é importante que eu virei sem dar continue, né? Isso aqui é importante Hahahaha Bom galera, e aí como sempre, eu vou me despedindo de vocês aí com o final do game Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido, tenham gostado desse game, né? E se gostou, deixe seu like E se não está inscrito no canal, se inscreva também E não deixe de dizer nos comentários o que você achou dessa jogatina Se você conhecia ou não este game E que outros jogos vocês gostariam de ver eu jogando nessa série, tá ok? Galera, agradeço quem assistiu até aqui Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau